Hum, hoje a gente vai relembrar um pouco de Chiquititas, uma novela que conquistou o Brasil Um dos maiores sucessos do SBT e claro, entre a criançada Pois é, essa novela ganhou três versões e infelizmente alguns atores participaram e já partiram Então vamos recordar Chiquititas? Curte, comenta, compartilha Bloco social Chiquititas começando Oi gente, e aí? Você foi um daqueles que cresceu assistindo, curtindo Chiquititas? Pois é, esse sucesso começou na Argentina em 1995 Em 97, o dono do baú, o tio Silvio Santos, resolveu fazer uma versão brasileira E todo mundo foi lá pra curtir Buenos Aires com Fernanda Souza E gravar a primeira versão dessa novela que foi ao ar aqui no Brasil de 1997 até 99 Pois é, o tempo passou e em 2013 Silvio Santos resolveu que era a hora de uma nova versão de Chiquititas E aí, a Giovanna Cliojo, Manuela do Monte e outros atores que conquistaram o Brasil participaram da segunda versão Mas infelizmente, o tempo passou, essa novela tem muitos fãs brasileiros, mas alguns atores partiram Vamos saber quem foi Vamos começar com a primeira versão, que foi gravada em 1997 até 99 O ator Gésio Amadeu deu vida ao chefe Chico na primeira versão O ator faleceu em 5 de agosto do ano 2020, aos 73 anos, e foi uma das vítimas da Covid-19 Seu último trabalho pra TV foi Bugados em 2019 Ele também brilhou em Velho Chico, novela da TV Globo Fez Flor do Caribe e sempre fez o teatro brasileiro sorrir e se alegrar com sua imagem Quando faleceu, principalmente os sãs de Chiquititas e do sítio do Picapau Amarelo Lamentaram sua morte nas redes sociais e até hoje deixou aquela falta Maria Estela deu vida a Emília, na primeira versão de Chiquititas A atriz era super conhecida, principalmente nos anos 1970, 80, 90 Fez algumas novelas no SBT e na Globo Faleceu em 6 de julho de 2017, aos 75 anos, vítima de um câncer Passione, sucesso da Globo nas 21 horas, foi seu último trabalho pra TV no ano de 2010 Ela também fez Pé na Jaca, fez Esmeralda e Marisol, outros sucessos do SBT Claro que a turma que curtiu Chiquititas em 1997, curtiu a Emília e, claro, senti muita saudade Tem outros nomes, tem o ator Serafim Gonzalez, que era o Voto Nico na primeira versão de Chiquititas O ator, que fez muito sucesso na TV brasileira, fez as duas versões da novela Mulheres de Areia Sucesso da TV Globo, faleceu em 29 de abril de 2007, aos 72 anos, com problemas respiratórios Cristal, novela também do SBT, foi seu último trabalho um ano antes do seu falecimento Ele brilhou, fez sucesso em Belíssima, sucesso ao lado de Fernanda Montenegro na Globo Fez Médio Maria e também brilhou em Marisol, sucesso do SBT nos anos 1990 Como o escresseiro Voto Nico Bibi Vogel foi uma atriz brasileira que fez muito sucesso, principalmente nos anos 1970 Ela passou um bom tempo afastada da TV e só retornou como Fernanda Veiga Lopes em 1997 Na versão de Chiquititas, que foi exatamente seu último trabalho na TV Ela faleceu em 3 de abril de 2004, aos 61 anos, vítima de câncer Apesar de ser carioca, Rio de Janeiro, ela faleceu em Buenos Aires, onde a novela foi gravada na Argentina Ela também fez Espelho Mágico, Espigão e outros sucessos da TV brasileira nos anos 1960 e 70 Para encerrar essa primeira turma da versão, Lia Jaguar deu vida a Condessa Uma mulher um tanto quanto, será que amada entre a garotada de Chiquititas, versão anos 90? A atriz faleceu em 8 de julho do ano 2000, aos 73 anos, após uma parada cardíaca Chiquititas, também como Bibi Vogel, foi sua última novela Ela participou até 1999 Ela fez outras novelas do SBT, como Pérola Negra, Os Ossos do Barão Muita gente dos anos 90 com certeza ouviu falar da Lia Aguiar e dessas novelas Que em breve, será que o SBT vai reprisar? A gente fica torcendo Vamos então para os atores da segunda versão, 2013 de Chiquititas, que também foi reprisada Durante a pandemia do coronavírus pelo SBT Sonia Guedes deu vida a Nina Correia nessa segunda versão Ela faleceu em 3 de junho de 2019, aos 86 anos, vítima de câncer Santo Forte, 2015, foi seu último trabalho para a TV brasileira Ela também fez trabalhos na Record, como Poder Paralelo, Amor e Intrigas E brilhou em muitas novelas, principalmente da Globo Mas a turma, a garotada, com certeza lembra com saudade da Nina Correia Da segunda versão de Chiquititas, que conquistou a garotada Mas uma coincidência deixa os fãs da novela Chiquititas muito tristes Pois é, o segundo chefe Chico, o ator João Acaiabe, também faleceu Vítima da Covid-19, igual ao Gésio Amadeu O ator faleceu em 31 de março de 2021, aos 76 anos Se eu fechar os olhos agora, uma super minissérie da TV Globo Que foi ao ar em 2019, foi seu último trabalho para a TV brasileira Ele também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, Segundo Sol, novela da Globo E vários outros sucessos Essa triste coincidência, claro, deixa a gente um pouco mais sentidos Que eles descansem em paz Para encerrar, o ator Rafael Miquel, que deu vida ao Paçoca Infelizmente, o Brasil se comoveu quando ele foi assassinado junto com seus pais Pelo seu possível sogro O ator faleceu em 9 de julho de 2019, um domingo Aos 22 anos, assassinado Cama de Gato foi seu último trabalho para a TV em 2013 Pé na Jaca, Cristal, JK Ele fez muita coisa legal, além de vários comerciais à TV Até hoje, o assassino não está preso E a gente fica torcendo para que a justiça seja feita E aí? Claro que você sabe que esse foi um pequeno resumo sobre a novela Chiquititas Se você curte Chiquititas e outras novelas Aproveita para curtir o bloco social A trilha sonora do nosso canal O primeiro link está aqui na descrição Você pode ouvir só as músicas Segue a gente nas redes sociais Tchau, tchau